O advado solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições desta comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Em meios da senhora Cristiana Cirino Borges de Andrade, Belo Horizonte, e dos senhores Leonardo Viana de Nova Lima, André Firmiano, Pedro e Patrick Romário Rodrigues, ambos do município de Goiânia, e Slaine Reposse, que manifestam posição contrária à aprovação do projeto de lei nº 1.154 de 2015, de autoria do deputado Bonifácio Morão, que transforma a Unidade de Conservação Parque Estadual Serra da Candonga, no município de Goiânia, em área de proteção ambiental e monumento natural, Pedra da Candonga, e da outras providências também foi recebido, em meios da senhora Thaís Faris Souza, de Valadares, que manifestam posição favorável ao referido projeto. A presidência informa que o projeto de lei nº 1.154 de 2015 encontra-se em apreciação na Comissão de Constituição e Justiça, e, por isso, a presidência encaminha a CCJ para a ciência do relator. Do senhor Daniel Tigel, presidente da Aliança, em prol da APA, da Pedra Branca, que solicita a marcação do requerimento de visita ao EF, aprovado por essa comissão, para tratar da elaboração dos estudos técnicos, com o objetivo de criar a área de proteção ambiental do Santuário Ecológico da Pedra Branca. A presidência informa que encaminha a correspondência para o autor do requerimento, o deputado Rogério, para a sua ciência. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação de proposições que dispensa a apreciação do plenário. Requerimento 9985-2017, em turno único, de autoria da Comissão de Participação Popular, que requer que seja encaminhada ao EF, pedido de providência para que se considere a possibilidade de reconhecer os protocolos de solicitação de registro geral de atividade pesqueira para o exercício da pesca em Minas Gerais, conforme sugerido pelos participantes da 23ª Reunião Extraordinária, realizada em 14 de dezembro de 2017, que debateu a situação do setor de pesca profissional e artesanal. Em votação, requerimento. Seus deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 9986-2017, em turno único, também de autoria da Comissão de Participação Popular, que requer que seja encaminhada à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, pedido de providência para que considere a possibilidade de reconhecer os protocolos de solicitação de registro geral de atividade pesqueira para o exercício da pesca em Minas Gerais, conforme sugerido pelos participantes da 23ª Reunião Extraordinária, realizada em 14 de dezembro de 2017, que debateu a situação do setor de pesca profissional e artesanal. Em votação, requerimento. Seus deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende, recebem a discussão e votação da proposição da comissão. Requerimento do deputado Ivair Nogueira, que solicita a essa comissão, nos termos regimentais, pedir de audiência pública para debater a implantação de centros de compostagem em locais apropriados no município de Betim, situado na área de proteção ambiental de Vargas e das Flores. Em votação, em discussão, requerimento. Não havendo o que discutir, em votação, senhores deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovado o requerimento. Requerimento de autoria do deputado Rogério Correia, que solicita a essa comissão, pedir de audiência pública para debater os impactos socioambientais do rompimento de um mineroduto da empresa Anglo-América, em Santo Antônio do Grama, na região da Zona da Mata, que despejou o minério no manancial que abastece o município, e também o leito Ribeirão Santo Antônio, afluente do Rio Casco e, portanto, um sub-afluente do Rio Doce. Em discussão, requerimento. Em votação. Senhores deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento do deputado Inácio Franco, que solicita o pedido de audiência pública dessa comissão para discutir o decreto 47383, de 2 de março de 2018, que estabelece normas para licenciamento ambiental, tipifica e classifica infrações às normas de proteção ao meio ambiente e aos recursos hídricos, e estabelece procedimento administrativo, fiscalização e aplicação das penalidades. Em votação, requerimento. Senhores deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Senhor presidente, para apresentar o requerimento, pediria a vossa excelência. Com a palavra o deputado Carlos Pimenta, e aproveito, deputado, para agradecer a sua presença, que nos dignifica muito essa comissão, haja vista que sou eu nosso presidente da Comissão de Saúde e veio aqui nos dar recorde para que hoje fosse aberta essa comissão. Com a palavra o deputado Carlos Pimenta. Pois não, presidente. Senhor presidente, o requerimento é o seguinte teor. Ele solicita que seja realizada audiência pública nesta comissão para debater o impacto da plantação de eucaliptos em regiões do Norte de Minas e Vala de Quitiônia, levando à escassez das águas superficiais subterrâneas, com graves repercussões ao consumo humano. É esse o teor do requerimento, senhor presidente? E eu vou justificar o requerimento. E eu vou justificar o requerimento, é porque já há algum tempo nós temos aqui denunciado que a silvicultura no Norte de Minas, ela perdeu o controle. A silvicultura perdeu o controle. Enquanto, algum tempo atrás, eu lembro que eu participei de um debate desse, naquela ocasião deve ter multiplicado por muitas vezes a expansão da silvicultura no Norte de Minas. Nós temos uma legislação que é muito atuante, ela é muito determinativa, ela é muito explícita, onde pode e não pode, mas acontece que muitas pequenas empresas e muitos pequenos proprietários, incentivados pela oportunidade de ganhar algum dinheiro e até mesmo por algumas empresas, eles começaram a plantar indiscriminadamente eucalipto. As encostas hoje da Serra do Cabral, elas estão todas plantadas de eucalipto. As caixas de recarga dos rios, que abastecem grandes cidades, inclusive Montes Claros, hoje elas estão absolutamente tomadas por eucalipto, as margens dos rios, as veredas. Então, não há um controle. A verdade é essa. A polícia ambiental não dá conta, o meio ambiente não dá conta de fazer um controle e isso tem levado a um problema sério no abastecimento de água. Eu entendo de que é hora da gente desmistificar isso. Vamos dar César o que é de César, vamos reconhecer as empresas que, de uma maneira ambientalmente, elas cumprem a legislação, elas estão dentro dos parâmetros legais, mas vamos também evitar que essa proliferação, ela não contamine toda a silvicultura como a forma como está contaminando. Quando você fala que hoje a empresa está plantando eucalipto, você está generalizando tudo, e não é dessa maneira. Eu entendo que a silvicultura é um meio econômico importante lá da região. A silvicultura, ela tem trazido empregos, ela tem trazido desenvolvimento, mas, por outro lado, ela tem, pelo menos na análise deste deputado e de alguns especialistas que nos procuram, encaminhando artigos, encaminhando pareceres, ela tem levado a uma escassez brutal da água lá na região do Norte de Minas. Se você for hoje na Bacia do São Francisco, você vai ver hoje os maiores horrores que acontecem na Bacia do São Francisco. Na Bacia do Jequitonha, Marília. Nós temos rios que eram perenes até então, o rio Jequitai era um grande rio, nunca secou, e de três anos para cá está secando todo ano. E quando você faz uma análise do que aconteceu às margens do rio Jequitai, você só vê plantação de eucalipto. Então, eu não sei, eu quero entender isso. É, não, o eucalipto não bebe água. Então, bebe o quê? Bebe terra? Eu quero saber o quanto que isso repercute, eu quero saber o quanto que isso está influenciando para tornar o nosso Norte de Minas num deserto. Nós estamos desertificando e assistindo à desertificação do Norte de Minas. E empresas, elas são intocáveis. Eu fui lá na caixa de recarga da barragem de Juramento, que é uma barragem que abastece a cidade de Montes Claros. Fui lá visitar a barragem. Eu chorei de dó, de pena, de tristeza quando eu vi. E fui juntamente com um funcionário da barragem, que eu não tenho autorização para citar o nome dele aqui, mas há 30 anos que ele toma conta daquela barragem. Nós andamos às margens do rio Juramento, do rio Saracura e do rio Canoa. São os três rios que compõem a barragem do rio Juramento. Chegamos às portas de uma grande empresa florestadora, que tivemos a denúncia de que essa empresa, ela plantou sesmarias de eucaliptos e estavam perfurando poços artesianos ao entorno da nascença do rio Juramento. Eles proibiram a gente de entrar lá. Fiz a denúncia ao Ministério Público Federal, fiz a denúncia à Polícia Federal, não obtive resposta até hoje, a não ser uma promotora de Montes Claros corajosa, corajosa, que ela determinou que se pudesse fazer alguma coisa, que se tomasse alguma providência, e está sendo tomada, e mostrou com dados de que a outorga da barragem do rio Juramento para abastecer a Montes Claros é 300 litros de água por segundo, mas a outorga dessa empresa era 8 mil litros de água por segundo. Ué, está tendo, alguma coisa está acontecendo. Eu acho que essa comissão aqui é o fórum ideal para a gente poder fazer esse debate. Não estou aqui acusando nenhuma empresa individualmente, especificamente, de estar cometendo o crime ambiental, de destruir o nosso meio ambiente e acabar com as nossas águas. Mas nós vamos, queremos saber quais são as empresas que respeitem a legislação, as empresas idôneas, as empresas que contribuem para o desenvolvimento socio-econômico do Norte de Minas, mas nós queremos também dar nome aos bois dessas empresas criminosas que estão plantando eucalipto nas veredas, nas nascentes, nas encostas, e não estão respeitando a nossa cartilha ambiental, a nossa legislação ambiental. Então, eu pediria a vossa excelência, deputado, e carecidamente, em nome de Deus, para que a gente possa fazer essa reunião. Vai ser preciso de muita coragem, porque nós vamos mexer na caixa de marimbolo, nós vamos mexer na caixa de marimbolo, mas nós não podemos assistir que empresas que usam terras públicas, terras devolutas, e que não prestam conta do arrendamento dessas terras ao povo de Minas Gerais, elas destruam como estão destruindo, o nosso meio ambiente, tirando da nossa geração futura o direito à vida, o direito ao meio ambiente saudável, para que a gente possa punir essas empresas criminosas que estão destruindo o meio ambiente, e vamos bater palmas, sim, para as empresas que respeitam o meio ambiente e que contribuem para o desenvolvimento socioeconômico do Norte de Minas. Está aqui um requerimento. Eu peço a vossa excelência que não engavete esse requerimento, que tenha coragem, que chame aqui o governo de Minas, para que possa demonstrar o que o governo tem de terras devolutas, quais são essas terras, quem arrenda essas terras, quais são os contratos, e o que é feito, se é que recebe alguma coisa, pelo arrendamento dessas terras devolutas. Mas nós vamos botar um ponto final nesse crime ambiental que se comete contra o Norte de Minas e contra o Vale de Equitinhonha. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. A palavra, deputada Marília Campos. Cumprimentar pelo requerimento, para o projeto de propor na audiência pública, deputado Carlos Pimenta. E o momento é muito oportuno, porque está sendo realizado em Brasília o Fórum Mundial das Águas. E eu fico imaginando, porque estão lá discutindo todo mundo que tem que preservar as águas, não é isso? O senhor faz essa denúncia aqui. E eu quero aproveitar para dar publicidade ao projeto de lei que está no Senado Federal, o projeto PLS 495, de 2017, que introduz os mercados de água como instrumento destinado a promover a alocação mais eficiente do recurso hídrico. Isso aí, presidente, é um bom também debate que nós temos que fazer aqui. Porque o meu entendimento desse projeto é que se o senhor tem uma outorga para utilização de água, o senhor pode vendê-la no mercado. Então, isso é a privatização da água. Nós estamos discutindo preservação, mas colocando a questão do lucro a qualquer custo, inclusive com o risco de acabar com a água no nosso país. Então, nós temos esse assunto, tem esse assunto que o deputado Carlos Pimenta muito oportunamente traz. E lembrando aqui a minha luta em defesa de Vargas das Flores, porque nós sabemos que tem que preservar o rio, nós sabemos que tem que ter um planejamento monitorado do plantio de eucalipto para preservar a questão da água. Nós não podemos privatizar a água, nós temos que preservar a nascente, temos que preservar a manancial. E o senhor sabe o que aconteceu aqui no estado de Minas Gerais, presidente? Nós fizemos várias discussões aqui para preservar o manancial Vargas das Flores. Nós discutimos aqui o plano diretor metropolitano que preservava as bacias da Pampulha e a bacia de Vargas das Flores. Nós aprovamos no Conselho Metropolitano do estado de Minas Gerais, da região metropolitana de BH, que deveríamos ter um plano diretor que considerasse a APA Vargas das Flores como uma área de preservação, portanto, com restrições no processo de ocupação. O senhor sabe como é que veio o PDDI para essa casa? Nada em contagem está preservado, nem bacia da Pampulha e nem bacia de Vargas das Flores. Então, hoje, sabe, deputado, eu estou vendo o seguinte, existe muita bandeira, eu defendo a água, nós precisamos defender a água, mas, na hora do vamos ver, prevalece o interesse econômico daqueles que querem construir a qualquer custo para manter o lucro, daqueles que querem plantar o eucalipto eucalipto somente para ter o lucro sem preservar a água no nosso estado. E nós temos que começar a colocar pingos nos rios. Essa questão de Vargas das Flores, senhor deputado, nós temos que fazer o debate aqui, porque o governo do estado, que eu sou base do governo, contrariou uma decisão do Conselho Deliberativo da região metropolitana e mandou para essa casa uma decisão a revelir do que foi decidido no Conselho Metropolitano. Então, eu aproveito aqui essa fala do Carlos Pimenta para denunciar uma postura antidemocrática e trazendo uma consequência seríssima para a região metropolitana, que é a questão do impacto que vai trazer para o Manancial Vargas das Flores o processo de ocupação desordenada que já ocorre e que agora legalmente poderá ocorrer ainda mais. Presidente, se o senhor permitir, eu queria só acrescentar mais uma pequena fala Com a palavra o deputado Carlos Pimenta. Recentemente, alguns ambientalistas de Montes Claros, e dentre eles, o secretário municipal de meio ambiente de Montes Claros, o companheiro e amigo Paulinho Ribeiro, Paulo Ribeiro, sobrinho de Darcy Ribeiro, ele foi presidente da fundação Darcy Ribeiro durante muitos anos, e ainda é, Darcy era tio dele, irmão do ex-prefeito de Montes Claros, Mário Ribeiro, eles criaram uma expedição chamada Expedição Caminhos de Minas, são os Caminhos de Minas, e a expedição, e começaram, foram três percursos que eles fizeram. Fizeram o percurso da Serra do Cabral, que é aquela serra que tem, vai desde Joaquim Felício até Bocaiuva, a expedição de Botumirim, pegando ali Botumirim, Cristalha, Grão Bogol, e a expedição do Vale de São Francisco. E durante 15 dias, eles saíram no comboio, são vários carros, sem exagero, uns 100 ambientalistas foram, dormindo nas estradas, dormindo nas pousadas, e eles prepararam um documento, Marília, que é a coisa mais linda do mundo. Fotografia, um acervo fotográfico, mostrando as belezas, mas mostrando também a degradação. E esse documento, nós vamos tornar público esse documento, eu acho que é uma oportunidade ímpar da gente mostrar, e mostrando também que é possível você reverter o quadro. Não estou falando aí no processo, é um processo de desertificação do Norte de Minas, mas é um processo reversível, ela pode ser mudada. Basta que se tenha coragem para isso, basta que se tenha determinação para isso. Então, a expedição Serra do Cabral, os Caminhos das Gerais, nós vamos convidá-los para estar aqui. Eu gostaria muito da gente, talvez, até transformar essa audiência pública num ciclo de debates, talvez a gente poderia fazer aí um dia, dois ou três dias de um ciclo de debate, com alguns temas, inclusive o que o Marília está a propor, nesse ciclo de debate, e a gente poder aqui chamar ambientalistas, o governo, o Estado, o governo federal, essas organizações não governamentais, que elas têm uma preocupação muito grande, e a gente fazer aqui esse grande debate sobre tudo isso. Eu só queria só repetir, são um ponto também, dois pontos que são importantes. e eu reafirmo que a silvicultura para o norte de Minas e Jequitinhonha é uma atividade muito importante, nós não podemos negar o desenvolvimento que ela traz, os empregos que ela gera, não é isso, eu não estou me colocando frontalmente contra os plantadores de eucalipto, de pinos, absolutamente, na região lá de, na região de Salinas, tem muitas cidades ali que desenvolve um desenvolvimento, uma plantação sustentável, controlada, é muito importante, gera milhares de empregos, mas nós temos que frear essa questão da plantação indiscriminada a qualquer custo, sob o pretexto de que as fazendas são improdutivas, então vamos plantar eucalipto, vamos derrubar os pés de piqui, vamos derrubar a mata nativa, vamos plantar eucalipto. Então, não é assim, não pode ser encarado dessa maneira. E obedecer critérios, tem áreas que são áreas de recarga, o que constitui o leito de um rio, não é só a água que cai, que as enxurradas correm, não, é infiltração, é o lençol freático, aquilo ali é que vai manter a água correndo durante todo o ano, e nós estamos vendo isso, o Rio São Francisco chegou, ano passado, a 30% da sua capacidade, isso é um absurdo, nós estamos vendo a morte anunciada, a agonia do velho Chico, que está morrendo, por quê? Porque os seus afluentes não estão produzindo mais água, nós temos que plantar água, não é plantar eucalipto, não. E como é que você planta água? É uma legislação pertinente, abrangente, dura, endurecer contra esses criminosos que fazem tudo isso. Se o governo quer trazer uma forma dos pequenos proprietários em ganhar algum dinheiro, nós temos aí aquele programa, o programa verde do governo, que parou de pagar há muito tempo, que é a Bolsa Verde, que são aquelas pessoas que preservam e tem que ser ressarcido pela preservação que tem, e a Bolsa Verde, o governo não está pagando mais nada, aqui se cria leis, se faz leis, mas não se cumpre as leis, ora, bolas. Então, não é a custa da destruição, não. E temos dados importantes, dados científicos, mostrando que o Norte de Minas está se tornando um deserto. Por quê? Porque nós estamos acabando com as águas, nós estamos assistindo a destruição das nossas águas, dos nossos rios, das nossas matas ciliares, da nossa mata nativa. Está ali o vereador lá de Januária, o vereador Robério, levante aí, Robério, para todo mundo ver, é um vereador humilde, lá de Januária, que veio exatamente aqui hoje tratar disso comigo, ele sabe o que está acontecendo, o município dele é um dos municípios mais preservados que tem, é o município de Januária, com as matas nativas. Mas o pessoal, o que está fazendo? Está começando a destruir. O Vale do Peruassu, o Vale do Peruassu, que é o celeiro da nossa fauna, o Vale do Peruassu, hoje, ele não está jogando dentro do Rio São Francisco, os peixes que ali vão criar, ali nas lagoas, nas lagoas marginais, não existe mais lagoa marginal, lá do São Francisco, acabaram as lagoas, aquelas lagoas que vinha enchente, o peixe ia para lá, o rio voltava ao seu leito e essas lagoas procriavam, os peixes procriavam e depois, na próxima enchente, jogavam esses peixes para dentro do Rio São Francisco, acabou. Então, nós estamos vendo o que está acabando os nossos rios. Então, eu pediria, presidente, que a gente marcasse aí esse debate, agora no mês de abril, no mês de maio, sei lá, mês de junho, não vamos esperar aí o período eleitoral, não, porque não vai vir ninguém aqui no período eleitoral, está todo mundo preocupado com o voto e ainda dá tempo da gente preocupar com isso e a Assembleia contribui, essa comissão contribuir com um debate bem feito, bem organizado, bem elaborado e a gente gerar documentos importantes que venham nortear o governo na fiscalização e essa casa propor leis que possam ser aplicadas, aplicáveis, que possam ser executadas. Muito obrigado. Vamos passar, então, a votação dos requerimentos. Requerimento do deputado Carlos Pimenta, nós vamos abrir uma sessão em comum acordo com os demais membros da comissão, que normalmente a gente recebe os requerimentos e põe apreciação na próxima. Mas, consultando a deputada Marília e a sua presidência, dada a relevância do tema, nós vamos colocar o requerimento em votação hoje. Então, o requerimento do deputado Carlos Pimenta que solicita a audiência para debater o impacto da plantação de eucalipto em regiões do norte de Minas e Vale do Jequitinhonha, levando a escassez das águas superficiais e subterrâneas com graves repercussões ao consumo humano. Em votação o requerimento. Os deputados que concordam com a minha comissão, aprovado. Requerimento também da nossa deputada Marília Campos e solicita nos termos regimentais pedido de audiência pública da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para debater a implantação do centro de compostagem no município de Betim e local desapropriado na área de proteção ambiental de Vargem das Forças. Com a palavra a autora do requerimento deputada Marília Campos. Na verdade, presidente, esse requerimento foi apresentado pelo deputado Ivair, já foi aprovado nessa comissão, eu consultei o deputado para que a gente possa ter o mesmo esforço para fazer o debate, a discussão, tendo em vista que essa é uma das propostas de ocupação da bacia e que pode trazer impacto no manancial Vargem das Flores. Então, eu tenho interesse em fazer esse debate conjunto com o deputado Ivair, não seria uma nova audiência, mas uma audiência proposta por mim e também pelo deputado Ivair. Ok. Em votação, requerimento, senhores deputados que concordam com a reunião como estão, aprovado. Indago aos senhores e a senhora deputada se há ainda alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Não havendo, essa presidência passa ao encerramento dos trabalhos, agradeço a presença de todos, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a laboratória e encerramos.